Mbappé falou bobagem. Ele acha que não, mas falou bobagem. Não tá sabendo o que ele falou? O agora jogador com o maior salário do mundo no PSG, que essa renovação é uma absurda. Isso é muito louco, não faz bem com futebol, né? Nossa, fazer o quê? Governo do Qatar ali colocando dinheiro infinito, imprimindo dinheiro. Vai ganhar 50 milhões de euros de salário por ano, só de salário. No PSG sendo o maior salário do mundo, segundo o Neymar com 49. E terceiro o Messi com 43 maiores salários do PSG. Mas o vídeo não é pra isso. É o que o Mbappé falou numa entrevista sobre o futebol sul-americano, né? E desmereceu um pouquinho, um pocão. Mas a frase dele é... Foi burrice. Foi uma frase errada. E eu vou te explicar por quê. O Mbappé disse... Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. E é por isso que, quando você olha para as últimas Copas, são sempre os europeus que ganham, que ganharam, né? Disparou. Falou um Mbappé. Disparou errado. Seguinte. São duas coisas diferentes. O futebol praticado aqui. Dos jogadores da América do Sul. E, consequentemente, das seleções. Né? O futebol na América do Sul, brasileiro, argentino, está atrás do europeu, sim. Mas por quê? E o Uruguai, os outros ali, América do Sul, parará. Por quê? Porque a maioria dos nossos jogadores vão para a Europa. Praticamente todos os times... Lógico, vai ter uma exceção. Não vou te lembrar de cabeça. Todos os grandes times das grandes ligas têm um ou mais sul-americanos no seu elenco. Até no seu time titular. A gente compõe pra caramba os times deles. Agora, o que fica aqui nas ligas nacionais, que os europeus simplesmente desprezam os campeonatos aqui, são o segundo, o terceiro, o quarto escalão. Tirando nesse som, jogador que ficou mais um pouquinho aqui, voltou, tá, pra aposentar. Do nosso futebol. Se a gente formar uma seleção de quem joga hoje no Brasil, seria o terceiro escalão do nosso futebol, na prateleira ali. Mesma coisa na Argentina. A Argentina até mais. A Argentina, com as crises econômicas, consegue perder jogador pra mais facilidade. Inclusive pra cá. Pro Brasil. Pro México. Pros Estados Unidos. Quanto mais outros mercados. Na Ásia. Enfim. E aí sim, no futebol europeu pra caramba também. Então, os nossos jogadores estão lá. E aí, porque as seleções chegaram... A gente não chegou na final de 2014. Quase foi campeã. Um jogo paralelhadíssimo com a Alemanha. Podia ter sido campeã. Depois a gente bateu na trave. Copa do Mundo é um torneio de tiro curto. A nossa deficiência é de treinadores. Isso é fato. Estamos atrás. Na hora de ter treinadores bons o bastante como na Europa. Mas os nossos jogadores estão lá. Inclusive, o país que mais fez gol na Champions League não é nenhum país europeu. É brasileiro. Ou seja, os jogadores que mais fizeram gols na Champions League de uma nação... Com mais de mil gols. São jogadores brasileiros. Depois vem os franceses. Ou seja, a nossa matéria-prima joga no futebol europeu. Nossos jogadores jogam no futebol europeu. E eles são bons o bastante quanto os jogadores europeus. A gente tem uma deficiência na parte de treinadores das seleções. Porque os nossos jogadores, inclusive, às vezes, são semi-formados aqui e acabam sua formação na Europa. Então, eles são tão bons quanto. Uma AP completamente equivocada. Uma coisa é outra. O futebol de clube está atrás, sim. E agora, a gente não vai para a final. Não ganhou as últimas copas. Porque, pô... São sempre cinco, seis ali favoritas. Torneio de tiro curtíssimo. Seis jogos para decidir o campeão. Tudo pode acontecer. Num mês bom. Num time ali. Tudo pode acontecer. Mas a gente tem condição de ganhar. O Brasil vai entrar favorito. A Argentina também tem condição de ganhar essa Copa do Mundo. O Uruguai tem condição de chegar até nas semifinais. Quarta de finais tranquilamente. Enfim. Faltou um pouquinho ali do Mbappé. Aquela soberba europeia de achar que eles são o centro do mundo. O europeu é o centro de toda a história. Mas quem tem cinco títulos ainda... E quem tem mais títulos ainda é a gente. Então, segura aí. Calma, Mbappé. Vamos ver na Copa do Mundo. Calma. A gente precisa de treinador. Mas a gente tem um futebol tão bom quanto o francês. Quanto o espanhol. Quanto o alemão. Obviamente, melhor que o futebol é o inglês. Português. Enfim. Italiano. Nem na Copa foi. A terceira liga mais forte do mundo. Nem na Copa foi. Então, segura aí a onda aí. E eu sei o que você acha. Comenta aqui. Vamos trocar uma ideia. Beleza? Falou. Abraço. Tchau. Tchau.